No nosso vídeo anterior você conheceu os piores jogos de 2019 de acordo com as nossas análises. E agora é hora de pegar o lado oposto da tabela. E aqui a gente tem muito a comemorar, o ano passado foi o recordista em número de nota 10 aqui no NGP. Todo mundo ficou contente com algumas das principais propostas do ano e ainda teve algumas surpresas do mercado indie, com jogos bem variados ganhando notas máximas em nossos reviews. E já que a gente está falando de indie e inovação, vamos começar com Katana Zero, um jogo daqueles que você começa e só tem vontade de parar quando termina. A obra-prima da Ascii Soft marca um grande ano para Devolver Digital e chama atenção em todos os seus aspectos, desde a história, os gráficos e a telha sonora até a jogabilidade que é o seu principal ponto de atração. Fluido e frenético ele prende o jogador até que ele passe pelas telas sem morrer, caso contrário você tem que voltar desde o começo e tentar uma nova estratégia, como se estivesse rebobinando uma fita. Efeitos de câmera lenta, outros poderes facilitam um pouco as coisas, num jogo que pode ser punitivo, mas só se você não pensar sobre o que você tem que fazer para sobreviver. Uma nota 10 lá de abril, análise escrita pelo Fernando Skaffi Moura. Outro indie de respeito foi Blasphemous, que uniu uma característica comum dos dias de hoje, que é o estilo Souls, com os velhos gráficos em pixel art e o estilo Metroidvania. E uma trama cheia de influência religiosa, blasfêmia e dificuldade, o título da The Game Kitchen foi citado como uma joia que se destaca das demais em uma análise publicada pelo Ulysses Lopes da Silva. Em uma missão para espiar o pecado do mundo, Blasphemous coloca o jogador em meio a filosofia e reflexão, enquanto fala sobre a relação dos humanos com os dogmas e a doutrina católica. É um jogo pesado que se passa na Idade Média e que mostra uma abordagem bem diferente da que a gente tem hoje, mas sem ofender ninguém, muito pelo contrário, demonstra uma sociedade assolada pela praga e por uma violência como poucas vistas em nossa história. Mais um título indie de respeito e uma merecida nota 10. Para completar o bonde dos indies, a gente tem Wargroove, o sucessor espiritual da velha série Advanced Wars. A estratégia e o combate aparecem aqui em gráficos cartunescos e uma jogabilidade que abraça mesmo quem está começando, algo que foi citado inclusive no review como um dos principais pontos positivos do game. Tem para todo mundo num jogo que pode ser simples para quem quiser, ou avançado se você quiser, com a movimentação em grade, diferentes unidades com poderes especiais, abrindo as portas para os mais diferentes tipos de estratégia. Como dito no review, também pelas mãos do Fernando, Wargroove nasceu para ser um grande jogo, e ele definitivamente é. Já quando a gente fala dos Triple A's, dois sonhos da galera foram plenamente realizados em 2019. Crash Team Racing retornou em grande estilo, e o seu remake Nitrofield trouxe muito mais do que só aquela velha corridinha que a galera já esperava. É um jogo bonito, divertido e acima de tudo muito desafiador. Como boa fã do Crash, é claro que essa análise ficou nas mãos da Ana Cruz, que citou o CTR Nitrofield como um prato cheio, tanto para os nostálgicos quanto para os novatos, um belo presente no aniversário de 20 anos do título original. Nota 10 que também se refletiu no The Game Awards, onde Crash Team Racing ganhou como o melhor jogo de corrida, e o marsupial amigão deixou para trás outros grandes figurões do gênero. E quem também voltou em 2019 foi Dante e sua turma. Devil May Cry 5 impressionou pela fidelidade gráfica desde que foi anunciado, graças a Re-Engine, mas é muito mais do que só um jogo muito bonito. Desde março, quando ele chegou, ele já marcou o seu lugar como possível gote em meio às lágrimas e aos gritos histéricos dos fãs que não acreditavam que tinha algo tão bom nas mãos. Marcando o grande momento da Capcom, Devil May Cry 5 não deixa ninguém de lado. Ele dá biscoito para os fãs de longa data e também abraça quem está chegando agora. Trilha sonora maravilhosa, história com grandes personagens muito interessantes e uma jogabilidade que traz o melhor do Hack and Slash para a nossa mão. Nota 10 merecida pelas mãos da Gegé Pinheiro, também fã de longa data da franquia e que diz que eu preciso jogar esse jogo toda vez que me encontre. Na descrição do vídeo você confere todos os links para as análises citadas aqui, junto com os gameplays de cada um que também estão nos cards que foram aparecendo ao longo do vídeo. Não se esqueça do joinha, fique ligado, pois logo mais temos resultados do Fulegote com os melhores e os piores jogos de 2019 na opinião de vocês. Eu sou Felipe Demartini, um abraço e até a próxima.